Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para concursos de 2022. Lembrando sempre, pessoal, nós já vamos resolver, claro, as questões, mas quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanha a leitura da questão de hoje, que diz assim. Ao inserir na célula A3 da planilha do Microsoft Excel mostrada ao lado, a fórmula igual maior, abre parênteses A1, B2, ponto e vírgula 4, fecha parênteses, o valor obtido será letra A10, letra B5, letra C7 e a letra D8. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Para descobrir isso, eu preciso que vocês acompanhem o seguinte bem passo a passo. Nós vamos separar aqui só a fórmula com a função maior e a planilha indicada. Agora eu preciso que vocês entendam o que faz a função maior. A função maior é composta por dois argumentos separados por ponto e vírgula, onde o primeiro argumento é um intervalo de dados, que no caso aqui, A1, B2 indica o intervalo que vai da célula A1 até a célula B2 e todas que estão entre elas compreendendo esse intervalo. Esse é o intervalo que será analisado. A1, B2 analisar da célula A1 até B2. Pois bem, aí vem um ponto e vírgula e então vem o segundo argumento, já que quem separa argumentos é o ponto e vírgula. Esse segundo argumento aqui está dito 4. Esse 4 significa que eu quero como resposta o quarto maior valor do intervalo A1, B2. Isto é, eu quero o quarto maior valor que vai da célula A1 até a célula B2. Vem comigo, vamos descobrir qual é esse quarto maior valor. Se eu perguntar para vocês, de acordo com essa planilha, qual é o primeiro maior valor? O primeiro maior valor é 10. Qual é o segundo maior valor? O segundo maior valor é 8. Qual o terceiro maior valor que aparece aí? O terceiro maior valor é 7. E qual é o quarto maior valor que aparece aí? É o 5. Portanto, pessoal, a resposta para essa função maior é 5, já que a questão pediu qual era o quarto maior valor desse intervalo. Se tivesse ali no lugar do 4, 1 seria o primeiro maior valor. Aí a resposta seria 10. Se tivesse 2 no lugar do 4, seria o segundo maior valor. Aí a resposta seria 8. Se tivesse 3 no lugar do 4, seria o terceiro maior valor. Aí a resposta seria 7. Mas como a questão pediu 4, que é o quarto maior valor, aí a resposta é o 5, como a gente viu no passo a passo. Então vamos buscar 5 lá na resposta que está na alternativa B de Brasil, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Bem interessante aí essa função maior, né? Era isso, então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal! Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!